2017 começando, o Bruno da Missão começando E olha só que eu tô aqui com os convidados dessa semana Que missão, hein? Que missão! Um mito, GG12, outro mito Nossa senhora, meu Deus do céu! Nossa, eu esperei por esse momento! Tamo aqui no Nilson Nelson E hoje vai rolar o quê? Vai rolar umas coisas diferentes aí O que eu vou aprender hoje? Já fez o fade away? Vai ser engraçado! Bom, da minha parte eu vou ensinar esse cara a dar um crossover Vamos ver se você tem essa destreza Tenho sim! Fica tranquilo aí e se liga aí que vai rolar Putsgrilo! Pessoal, o negócio é o seguinte O fade away é um arremesso que eu faço praticamente a carreira inteira Na verdade o que é? No poste baixo aqui você vai fazer uma finta E vai virar pra cá Indo longe do defensor Lógico que o ritmo sai um pouquinho mais fácil Não desse jeito aqui horroroso E vamos ver se ele vai dar conta de fazer isso aí Vamos lá, um pouquinho mais de ritmo agora Toma! O dia inteiro, o dia inteiro! Não para! Vamos lá, Bruno! Mais um! Mais um? Mas agora eu vou explicando pra você aqui Abriu as pernas, tem uma base boa Aí o segredo tá aqui, você mexeu o seu defensor Então você vai, é, calmo um sapo aí Então você vem pra cá Faz uma finta e aí você vai diferenciar dele Então a força você vai colocar nessa perna aqui Colocou a força É, a gente vai descobrir quando fizer mais ou menos Agora o mais dinâmico, você vai tum Você faz a finta É, e aí manda Faz a finta, você lembra que o seu pé de povo vai virar esse daqui Certo Porque você quer virar pra lá Você pode virar pra lá também Segura aí a bola Vem, agora eu vou te defender Vai ser o Gzinho Deixa eu passar a bola É, é Daqui, Bruno Só a bola Tem o C Aí Você vem aqui Aí, isso Aí agora você faz Não, isso Mano A perna você vai fazer com essa daqui Não com outra, você vai apoiar essa daqui e tirar essa Entendi, é essa que vai dar o... Isso A ela aqui No que você girar Aqui, ó, você já vai soltar com essa Uma Isso, vai Isso, é isso, velho Gira Ae Não age mais fácil? Vamos tentar isso aqui Vamos Tô pegando Você vai aqui, ó Aqui, pumba Aí você vai na pinta pro outro lado Pinta sempre pro lado contrário Você quer ir Pumba Pumba Tá Pumba Ae 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 Eu falei Eu falei Caramba Nossa senhora, gente É muita emoção Eu falei que eu queria mais uma tentativa Nossa, bateu uma tentativa Cara, ele me deu um ajoelhável Tá doendo muito Sério E detalhe, meteu o tindanka De tabelinha ainda De tabelinha Nossa, sensacional De ser fundamento Então vamos fazer pro outro lado agora Vou fazer pro outro lado Como é que é pro outro lado? Repete aí Botou a mesma coisa Vai fazer a filha que vai pro fundo E aí a força vira pra essa perna E aí a força vira pra essa perna Essa missão tá muito fácil Você faz aqui E vai E aí E aí E aí já põe pra força pra pular Mas com essa aqui Isso Engentando aqui Eu já Na verdade Esse aqui É com a perna de pé É com a carna Mais essa Engentando aqui Eu vou ir pra cá E aí é com essa Não tira esse pé Jesus Cristo Isso Certo Quando você vira Ele fica firme no chão Só vai tirar Quando você tirar o outro também Você vai pro lado O que você faz aí Não Eu prendi aqui Eu fiquei perdido Esse pé aqui Não vai mexer Tá Quer dizer Você vai virar No eixo dele Tá Pumba Pumba Garoto Esse aqui Pinta 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 Já tá dando aula disso aqui Tá muito fácil Tá muito fácil Arruma outro Desafio outra coisa aí Pra esse cara Tá muito bom Nossa Com um professor desse Vai fazer mal como Nossa Olha aqui a camisa que você tá Como é que você vai errar essa bola? Não tem como Você errar seria um pecado Você errar seria um pecado Conflito de interesse Conflito de interesse você vai ter que fazer a cesta depois, então vamos lá, a princípio esse chama in and out e o cross, então você vai pra cá, pra cá e pra cá, você ganhando espaço, mais rápido, vamos ver, e o arremesso, isso, o outro pé, o teu pé esquerdo, vai lá, isso, aí, mas no caso aqui você fez pra dentro mesmo? não, a gente tá indo pro in and out, então aqui eu venho, aí eu faço, isso, exatamente, mas somente, mano, foi muito emocionante, escapou, não era essa, não era essa, não era essa, essa mão esquerda dele tá assim, amarrada, que isso, velho, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, meu Deus, caramba, sério, revelação deste ano do NBB, esse cara aqui, meu Deus do céu, nem suei de novo, muito fácil, que aula, que honra, é o seguinte, tem mais uma coisa, você vai ter que fazer aquela cestinha lá no jogo, já pensou como é que você vai entrar no jogo? a preparação do jogo é importante, ah, vou escutar o Wesley Safadão, aqui ó, já entro aqui ó, nossa senhora, aí você vai falar como ganham os caras, sabe uma coisa que é fundamental também? sem noitadas, sem baladas, quase não tem, nem noitada, nem balada, não, tranquilo, é de boa, é de boa, né, o pessoal tá totalmente focado e concentrado, é isso aí, espero o jogo chegar pra você, garoto, não vai ficar forçando bola, hein, pelo amor de Deus, vai chegar pra minha bola, rotaciona, o jogo tem que ser rotacional, deixa o jogo chegar, entendeu? e você é um talento natural, cara, a bola vai vir pra você, você vai saber o que fazer na hora, assim, eu vou ficar emocionado com todas essas suas lições, não tem como, não tem erro, mas, valeu parte, obrigado a vocês, chiquitito, GG, fenômeno, obrigado, pô, vocês viram a evolução, o que tá acontecendo aqui? passo a passo, o talento é natural, tá aqui, já tá aqui, já tá aqui, isso é inegável, não dá, você tem um cara visionário, você é visionário, eu vejo lá na frente, eu reconheço essas coisas, gente, obrigado, muito obrigado, valeu, se você curtiu, dá like, se inscreve, se você é novo, se inscreve, eu tô até perdido, é muita emoção, dá like, compartilha, favorito, se você é novo, se inscreve, hashtag souchoazeiro, e se você quer fazer uma desses lances, quer fazer, quer aprender lá em casa, manda, hashtag brunonamissão no Twitter, que você vai aparecer aqui, bora, acompanha, vai ser muito bom, esse cara tá aprendendo, foi uma honra, valeu gente, valeu, valeu, esse Bruno na Missão, ele foi curtinho, porque a gente tava voltando de férias, tava cuidando do físico, um detox, a gente cuidou do físico, fez um detox aí na semana de Natal, ano novo, mas fiquem tranquilos que no próximo Bruno na Missão, a gente vai voltar com tudo, a Cristal vai aparecer, ele vai tá treinando pra caramba, e é isso aí, fica ligado. Tá treinando o que é? Pega um pra cá aí, é, vou meter o pedro aí pra cá, ó, pra cá, ó, ó, ó. Quase, vai ver, só vem, 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 só vem. Aí, eles me colocou justo na, na caiotinha, aqui ó, quer pra direita, aí, vai. Acho que ia querer me zoar, perdeu a bola. Vamos lá. Você gostou da mechinha cair? Peguei, peguei, peguei Desculpa Cristal A cara da Carol Desculpa Cristal Desculpa Cristal Desculpa Cristal Desculpa Cristal Desculpa Cristal Desculpa Cristal